Olá para você que acessou o nosso canal, esse vídeo, eu sou a Ana Prestes, sou socióloga, sou cientista política, analista internacional, tenho escrito no último período umas notas internacionais, é uma coluna que está em vários blogs, vários sites, também leva o nome de Olho no Mundo, enfim, é uma forma de olhar para a cena internacional, para os fatos internacionais, dialogar a partir da nossa realidade, da nossa política, então semanalmente vou aqui fazer alguns comentários sobre os principais temas da semana. Essa semana, semana do 1º de maio, historicamente o 1º de maio é uma data muito forte internacionalmente, trabalhadoras, trabalhadores, movimentos populares em todo o mundo saem às ruas com suas reivindicações de acordo com o contexto de cada país, não foi diferente, nós tivemos manifestações com confrontos em vários países do mundo, entre eles a França, a própria Venezuela, que eu vou falar daqui a pouco, que tem uma conjuntura específica bastante importante, mas foi também uma semana que começou com os resultados eleitorais da eleição da Espanha, a eleição parlamentar na Espanha, que foi de surpresa, foi surpreendente, em uma certa medida, a vitória do Partido Socialista Espanhol, do PSOE, do primeiro, do hoje primeiro-ministro Pedro Sanches, que conquistou aí 123 cadeiras no parlamento espanhol, ainda tão distante de formar a maioria, mas o PSOE, junto com Unidas Podemos, já abarca uma grande parte dessa maioria que eles vão precisar conquistar e agora eles vão ter que dialogar com grupos muito relacionados aos temas independentistas da Espanha, principalmente os parlamentares que são associados à luta pela independência da Catalunha. Esse é um tema bastante delicado, bastante espinhoso na Espanha, o próprio Sanches teve bastante problema no período recente na sua relação com estes movimentos, mas é interessante que o PSOE tenha saído com uma maioria nessa eleição, é interessante também observar que o Partido Popular, um partido tradicional da direita espanhola, caiu bastante na sua votação, foi expressiva a queda e o partido da outra direita, o Vox, que projetava, projetava-se que tivesse, conquistasse 60, por aí 60 cadeiras, obteve pouco mais de 20 cadeiras, 23 cadeiras, o que foi ao mesmo tempo um alerta de que avança a outra direita na Europa, mas também uma demonstração de que eles não vieram tão fortes quanto parecia que viriam. Ainda falando sobre os fatos dessa semana, interessante que continua rendendo a visita de Bolsonaro aos Estados Unidos, ou a homenagem que Bolsonaro vai receber da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em Nova York, no próximo dia 14 de maio. Essa homenagem que ele vai receber, ele já rendeu alguns comentários de políticos norte-americanos, entre eles o prefeito de Nova York, já rendeu recusas de sedes, possíveis sedes do encontro, como o Museu de História Natural de Nova York ou o restaurante Cipriano e Hawke, se recusaram a sediar o evento e agora empresas patrocinadoras do evento, como a Delta Airlines, o próprio jornal Financial Times, uma consultoria que é a Bain & Company, anunciaram que não vão mais patrocinar o evento e que se retiram do evento, não vão participar do evento, numa demonstração de que não querem associar as suas marcas aos valores defendidos por Bolsonaro, hoje presidente do Brasil. Ou seja, esse evento do 14 de maio, que é um evento anual, já acontece há mais de 50 anos nos Estados Unidos, sempre homenageia um brasileiro e um norte-americano, uma brasileira e uma norte-americana, considerada a pessoa do ano, tem rendido bastante na imprensa internacional comentários sobre o governo Bolsonaro e são comentários prejudiciais até para a imagem do Brasil, porque associam a imagem do governante brasileiro a uma série de pautas e temas como o machismo, a homofobia, o não respeito ao meio ambiente. Então, vamos observar, vamos seguir observando como vai se dar esse evento lá no 14 de maio, que vai ser no Marriott, um hotel que aceitou sediar. Eles estavam sem sede. Inclusive, o Marriott foi questionado, mas vocês vão sediar um evento com o Bolsonaro? E eles trataram de se explicar, está na imprensa americana, dizendo que não tem nada a ver com os nossos valores, nós temos e prezamos pelos valores de respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente, mas foi um acordo comercial, foi uma tratativa comercial, nós alugamos o espaço sem ter nada a ver com o conteúdo do que vai ser tratado ali. Agora, eu queria dedicar esses últimos minutos aqui do nosso primeiro encontro para comentar sobre o principal fato internacional da semana. Na terça-feira, dia 30 de abril, nós amanhecemos com os noticiários, tanto na televisão, na rádio, na internet, muito focados no que estava acontecendo em Caracas, na Venezuela. Nós sabemos que há uma situação de tensão muito forte na Venezuela, entre setores oposicionistas e o governo legítimo, governo eleito e impostado recentemente de Nicolás Maduro na Venezuela. O líder da oposição, o instituído líder da oposição, Juan Guaidó, nessa terça-feira, 30 de abril, promoveu uma ação junto a uma outra liderança da oposição venezuelana, que é o Leopoldo Lopes, que estava em prisão domiciliar. O Leopoldo Lopes burlou a segurança nacional venezuelana no sentido de se retirar do espaço onde ele estava, da sua casa, em situação de prisão domiciliar. Se juntou a Guaidó e eles foram, se dirigiram para uma base militar importante de Caracas, que é a base militar Francisco Miranda, mas que é conhecida como a base militar La Carlota. Ali em frente à base, junto com alguns militares, eles anunciaram ao mundo, via vídeo, via Twitter, que estava acontecendo uma sublevação na base, conclamando a população para o que eles chamaram da fase final da Operação Libertal, da Operação Liberdade. Aos poucos, já nas primeiras horas da manhã, começou a própria imprensa internacional e o noticiário e os veículos oficiais de comunicação do governo venezuelano, tanto o ministro da Defesa, o Padrino Lopes, como os ministros das relações exteriores, ministros da comunicação, começaram a desmentir uma série de fatos. Primeiro que não houve esse evento de libertação de Leopoldo Lopes, o que ele fez foi realmente conseguir transgredir ou burlar a Força Nacional de Segurança Bolivariana e as Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela. Eles não estavam dentro da base La Carlota, que é um fato bastante importante, ou seja, não se configurou um levante militar armado contra o governo Maduro, não houve nenhuma movimentação irregular nas fronteiras, inclusive aqui no Brasil nós acompanhamos a cobertura da imprensa brasileira na fronteira com Roraima e era muito interessante notar que os repórteres diziam ah, não há nenhum militar com a faixa azul no braço, ou seja, a faixa azul que simboliza aqueles militares que hipoteticamente estariam desertando ou se voltando contra o seu próprio governo. O que fica muito claro desse episódio é que mais uma vez um líder autoproclamado, legitimado mais pelas forças externas por Estados Unidos, Grupo de Lima, ele se anuncia como um grande líder da oposição venezuelana, isso não se configura na prática nem na sua capacidade de mobilização, ontem no primeiro de maio não houve nada de extraordinário no sentido de maior mobilização, houve sim tensão, houve sim confronto, houve sim presos decorrentes dos confrontos e uma série de coisas, mas ainda não se configurou aquilo que eles chamam de um grande levantamento popular contra o governo. Na verdade o que se tem são encontros e manifestações e protestos de ambos os grupos, tanto dos grupos apoiadores de Maduro, como dos grupos apoiadores da oposição, mas nada que configure aquilo que eles tentam vender como um fato consumado. É surpreendente pensar que um líder, que se diz líder popular, afronte as forças armadas do seu próprio país, que ele peça intervenção militar contra o seu próprio país, ou seja, contra o seu próprio povo, e vai cada vez mais sendo desacreditado. Inclusive é uma análise que eu faço de que trazer o Leopoldo Lopes é tentar consolidar um pouco a imagem de Guaidó, que está bastante desgastada no último período. Percebemos cada vez mais que é mais uma atitude externa no sentido de desestabilizar a política, o governo, mais ainda a economia que já está fragilizada ali do povo venezuelano. É importante notar também que é uma forma de confrontação entre o governo dos Estados Unidos e a própria Rússia. O governo dos Estados Unidos tem falado, inclusive John Bolton, o conselheiro de segurança da Casa Branca, falou ontem no Jardim da Casa Branca, aqui é o nosso hemisfério, no sentido de dizer que é o hemisfério dos Estados Unidos, ou seja, reivindicando o seu papel, inclusive, de autoridade frente ao que a gente chama de quintal dos Estados Unidos, que seria a América Latina, e dizendo que a Rússia, então, não poderia interferir. Então, nós percebemos que a Venezuela vai se configurando cada vez mais como um palco, na verdade, de uma disputa, de um embate muito maior de forças e de potências que estão se confrontando, Estados Unidos, com Rússia, com China, e o Brasil, para fechar um pouco com isso, acaba ficando, a partir de um governo totalmente seguidista e subserviente aos ditames dos Estados Unidos, fica sendo mais um ator, um agente da desestabilização. Felizmente, nós temos no Brasil o bom senso em grande parte das nossas forças armadas, no sentido de anunciar que o Brasil não entraria em uma aventura militar, não faria uma intervenção militar, mas nós também temos governantes bastante imprevisíveis, como o próprio presidente Bolsonaro, o seu filho Eduardo Bolsonaro, que hoje é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara dos Deputados e que faz, às vezes, um chanceler paralelo, o próprio Ernesto Araújo, que é chanceler, e que insistem na desestabilização, na tentativa de colocar o Brasil como um país intervencionista contra toda a nossa tradição, contra toda a nossa cultura de diálogo, de moderação, de tolerância. Então, a gente vai continuar acompanhando a evolução da crise na Venezuela. Diariamente, eu escrevo notas internacionais, como eu me referi aqui no começo, tanto para a revista Fórum, como para a Ópera O Mundo, Portal Vermelho, no Portal Vermelho a minha coluna está como De Olho no Mundo, no Blog do Cafezinho, no Correio Brasil Central, ou seja, uma série de veículos que publicam essas notas e em que nós vamos acompanhando a evolução dos principais temas internacionais. Obrigada pela atenção e eu fico disponível para quem quiser perguntar, questionar, sugerir, discordar a partir desse canal.